Música Esse lançamento aqui da LitoArte, que é da Mega Artesanal desse ano de 2017 É uma coleção aí da professora Rose Ferreira, parabéns a ela, que os trabalhos dela são lindos, maravilhosos E hoje eu vou trazer aí pra vocês, vou ensinar aí vocês a pintar o hambúrguer Eu vou fazer toda a coleção Tem aí a batata frita, o hot dog, o refrigerante, os potinhos de mostarda, de ketchup Porque esse aqui é um jogo americano que eu tô fazendo Eu fiz um pra minha irmã, que ela ficou noiva, vai casar aí E eu quis dar de presente pra ela Então eu fiz, ficou bem legal, eu adorei Só que eu não tinha gravado Quando eu fiz pra ela, eu não gravei Então eu resolvi gravar e trazer pra vocês aí um joguinho americano Uma ideia super bacana pra você receber aí suas visitas Você dá uma incrementada na mesa aí num dia de festa, né? Um dia legal aí Eu achei que ficou bem bacana, bem diferente pra receber os amigos Então eu vou gravar a linha toda, vocês vão acompanhando aí meus vídeos Vou começar pelo hambúrguer, depois eu vou pro hot dog Depois eu vou pra batata frita e assim por diante, né? Vamos tentar colocar aí toda a linha aí de fast food que a Litoarte trouxe Muito bacana Então nós vamos começar aqui pelo extenso do hambúrguer Que é o ST266 Apesar também, parabéns a Litoarte Que eu adorei, eu não sei de quem foi a ideia Se foi da Rose ou se foi da Litoarte Não sei se dá pra vocês verem, mas ó Bem aqui no cantinho, ó Agora vem marcado no extenso o código dele Então é muito mais fácil pra gente achar E esse extenso aqui, ele é da Opa, tá? É um extenso de quadriculado, ó Xadrezinho, né? Que é pra gente fazer a borda aqui Muito bacana, muito legal Depois eu vou deixar o código aí na referência pra vocês Esse tecido que eu estou pintando Que é um tecido maravilhoso pra você fazer jogo americano Aqui a sarja É uma cor meia Meia cremezinha, né? Não é branco nem bege Tá no meio ali Meio creme, vamos falar assim E nós vamos começar pela borda Então, tá vendo? Tem um durex aqui Porque ela é bem larga Então eu vou passar um viés preto em volta depois, né? Mas também eu diminui um pouco o tamanho Que é pra não pegar Não ficar muito grande essa borda, não Então eu deixei mais ou menos uma quantidade aqui Se você comprar o mesmo estêncil As duas últimas fileiras eu cobri Tá, ó As duas últimas aqui, ó Essa e essa Eu cobri E o resto eu deixei pra eu pintar Porque mesmo depois com a margem do viés Ele vai ficar no tamanho ideal aqui que eu queria Simples Não vou colocar Manta acrílica Uma coisinha bem simples Bem econômica Bem legal aí pra gente começar Já passei a cola permanente Na minha placa Pra firmar bem o tecido Pra ele não ficar dançando Pra lá e pra cá Esse medida Essa A medida desse tecido A medida padrão de um jogo americano É 30 por 40 Como eu vou colocar o viés Eu aumentei só um pouquinho Eu fiz 31 por 41 A medida dele, tá? Mas se vocês quiserem Fazer também 30 por 40 Que é o tamanho padrão Aí é a critério de vocês Não vai Alterar em nada, não Então deixa eu tentar pegar a ponta aqui Deixa eu ver se vai Chegar na ponta Vou ter que subir um pouquinho mais ele Deixa eu ver se ele vem mais pra frente Vou ajeitar a câmera aqui Pra pegar bem na pontinha aqui Pra vocês entenderem o que eu tô fazendo aqui Só um minutinho Legal Vai pegar bem a pontinha Por ele ser todo igual Você pode fazer toda a parte de baixo As duas bordas em cima E as duas bordas do lado Ou fazer uma borda contínua Contínua igual a que eu vou fazer agora Eu prefiro que vocês façam a borda contínua Por quê? Pra não dar tanta diferença Quando você terminar Que é pra elas se encaixarem certinho Então a gente começa Da ponta certinho Hidrata lá o seu pincel Sempre hidrata ele Nunca começa ele com Com a cerda muito seca Aí você hidrata bem Então Eu vou fazer uma borda contínua Então eu vou fazer uma parte E depois vocês Continuam aí Na sua casa Então eu vou começar Bem aqui da pontinha Tá vendo? Vou acertar ele Opa Contrário Bem na pontinha E aí Tira bem o excesso do pincel Tá? Ó Tira bem o excesso Tá, gente? Porque o acúmulo De tinta Aqui na No No seu stencil Ele pode borrar, né? Entrar pra debaixo da O seu trabalho Aí estragar tudo Porque ele vai borrar Então eu vou mostrar Pra vocês Como Eu tô fazendo Essa borda contínua Aqui Eu quero que Quando eu terminar Ele fique o mais Certinho Possível Então eu vou fazer Toda essa extensão Aqui Quando chegar Aqui na ponta Eu volto Prontinho Pessoal Então, ó Eu fiz toda Essa parte De baixo Aqui E agora Nós estamos chegando No finalzinho Pra vir Pra outra ponta Certo? O extenso Ele encaixa Direitinho Bem certinho Então eu vou vir Aqui no final Ó Tá vendo? Ó Vocês viram Que ele encaixou? Ó Tira de novo Ele encaixa Aqui certinho Tá vendo? E aí o que eu vou fazer Eu vou vir Até o final Pegar o preto Não esquece De tirar o excesso Pra não entrar Pra debaixo E estragar O seu trabalho Se você quiser Você pode Voltar Já Quando chegar Aqui no final Se você quiser Você já pode Voltar Dando na segunda De mão Eu não acho Necessário Então eu vou Continuar daqui Mesmo Do jeito Que tá Beleza Cheguei aqui No final Né? Como que eu vou Fazer agora? Eu tô com o extenso Assim Eu vou virar Ele de lado Bem aqui Na direção Da fita Pra eu não Esquecer o tamanho Vou encaixar Aqui de novo Tá vendo? Cadê a risquinha? Aqui, ó Vou encaixar Ele certinho Aqui Pronto E aí você Arruma ele Ajeita ele Ajeita ele Certinho Vocês viram? Eu só virei O extenso Ó Eu tava com ele Assim Eu virei O extenso Encaixei ele Combinando aqui, ó A risca Do lado direito A risca Na vertical Com a horizontal E agora A gente continua Isso aqui Você vai fazer Em toda a borda Isso aqui É o que a gente chama De borda contínua Né? É pra você Não sair dos padrões E nem dos parâmetros Da sua pintura Então, ó Eu só vou preenchendo Agora Até o final Se quiser de vez em quando Dar uma Lavadinha no extenso Você pode lavar Ó Dessa forma A borda vai ficar Certinha E do mesmo tamanho Sem erro Tá vendo? Ó Ela casou certinho Mesma coisa Só encaixar Acerta ela Porque você fazendo Dessa forma Quando você terminar Vai ficar mais fácil Pra você Acertar toda essa borda Aqui Ficar o mais certinho Possível E você fazer Toda a volta dela Pode ir lá Lavar um pouquinho O extenso Terminou de fazer Uma parte Uma horizontal E uma vertical Dá uma lavadinha Nele Pra ele ficar limpinho Porque senão Ele também começa A acumular excesso De tinta E aí pode Vir a borrar E também O seu trabalho Porque embaixo dele Ele vai Essas bordinhas Aqui Começa A acumular Tinta Né? E aí a gente Vai fazendo Pessoal Ó Vou fazer aqui De novo Só pra vocês Entenderem Mas é isso Assim Dessa maneira Você vai fazer Uma borda Contínua Ele vai Ficar certinho E você vai Conseguir fazer Toda a volta Dele Quando eu terminar Aqui Eu vou lá Dar uma lavadinha No meu estêncil Que eu quero Ele limpinho Pra eu continuar Tá vendo? Ele encaixa Certinho É só você Encaixar Direitinho E aí Depois Eu vou Passar Um Um viés Preto Aqui Né? Depois que eu terminar Eu vou passar Um viés Preto Mesma coisa Ó Tô assim Vou virar Pra cá Vou alinhar Ele Tá vendo? Ó Vou acertar Ele aqui Direitinho Tenta acertar O mais Máximo Possível Pra não ter Muita Diferença E aí Só Preencher Tira bem O excesso E vem Preenchendo Ok Pessoal Então Eu vou terminar Tudo isso aqui Vou fazer Toda essa Volta aqui E aí A gente Continua Prontinho Então É isso aí Ó Assim ficou Toda a borda Tá vendo? Ó Quando a gente Faz a borda Contínua Ó os finalzinhos Dela Tudo certinho Ó Tá vendo? Tecido também Cortado Bem retinho Certinho Então Quando a gente Faz a borda Contínua Ele Fica Tudo certinho E vamos Agora Ao Hambúrguer Vamos lá Todo mundo Deve estar Curioso Como é que Eu vou fazer Esse hambúrguer Vamos colocar Ele aqui Mais ou menos E é isso aí Então Nós vamos Começar Com a cor Ocriouro Então Vou pegar Aqui O Ocriouro Com diluente Ele já está Com diluente Tá bom? Vou baixar Um pouquinho Mais aqui Perto da Da Bordinha Então Com o diluente Você vai pegar O ocriouro E a gente Vai vir Preenchendo Todo O fundo Do pão Aqui Parte De cima Primeiro Movimento Circular Segura Bem firme O estêncil Para a tinta Penetrar Certinho Ó Movimentos Circulares Preenche Bem Tira Bem O excesso Da tinta A tinta Penetra Bem Aqui No tecido Ok E a parte Debaixo Essa Aqui É a parte Debaixo Então Você vai Preencher Toda Essa parte Debaixo Também Com ocriouro Você ficar Com medo De o estêncil Correr Sair do lugar É só Você Vir aqui Colocar um Pedacinho De Durex Ou de Fita crepe Você coloca Aqui nas laterais Em cima Em cima Que é Para ele Prender Ok Pronto Agora Agora com o estêncil Ainda No mesmo Lugar Sem tirar Ele Do lugar Agora Sem tirar O estêncil Do lugar Você vai pegar Um pouco Do caramelo Na mesma Proporção Então Você pode Pegar Aqui Pegar Um godê Aqui Para vocês Verem Vocês vão Pegar O caramelo E o Ciena Natural Um pouquinho Só Um pouquinho Aqui E um pouquinho Do caramelo Na mesma Proporção Dá uma misturadinha Nos dois Tá vendo Tira bem O excesso Da tinta Tá Tirar aqui No papelzinho Também Tira bem O excesso Da tinta E você vai Vim fazendo Uma sombra Agora Não muito Não no pão Inteiro Tá Mas aqui Na parte Superior Você vem Esfumaçando E só Na parte Superior Ok Só Aqui Na parte Superior Do pão E aqui Embaixo A mesma Coisa A sombra Vai ser Vai ser Mais Na parte Inferior Você vem Esfumaçando E agora A gente vai Trabalhar Com a parte Inferior Que ele vai Ficar assim Ok Ok Eu vou dar Uma retocadinha Pronto O pão O pão Por enquanto É isso Nós temos agora A segunda parte Então vamos retomar Eu usei o ocre ouro Para fazer o fundo Ok E depois Que eu fiz Todo o fundo Eu vim Fazendo uma sombra Com o caramelo Misturado Com siena natural Agora Nós vamos subir O extenso Nós temos aqui A parte Do queijo Que é essa aqui De baixo Nós temos a parte Da tomada Do tomate E temos aqui A parte Do hambúrguer Que é onde A gente estava A mesa Vou aproveitar Que eu já estou aqui Vou vim Com o marrom Também vou preencher Todo esse fundo Tá Não vou usar Diluente agora Usei diluente Só para Só para base Do ocre ouro E agora Eu vou vim Com o marrom Sempre lembrando De tirar bem O excesso Da tinta Esse primeiro Do hambúrguer O vídeo Vai ser completo Os outros Como as bordas E os nomes Vai ser a mesma coisa Então eu não vou gravar Eu vou gravar Só o principal Que seria o alimento Né Então eu vou gravar Só o principal Aqui Então eu vou deixar Dar uma secadinha Enquanto vai secando Eu vou pintar Nas outras partes Aqui Vou pegar Um pincelzinho Limpo Agora Vou hidratar Ele E agora Eu vou vir Com o amarelo Ouro Então eu vou subir Um pouquinho Vou aqui Para essa outra Parte Que é a parte Do queijo Ele encaixa Aqui perfeitamente Só você acertar Aí que ele encaixa Certinho Tá Aqui Ele tem o registro Dele Então dá para Para você ver E eu vou vir Agora Com o amarelo Ouro Ó Eu estou agora Com o amarelo Ouro E com o pincelzinho Menor A gente vai pegar O cenoura Você pode fazer Com o pincelzinho Chato Você pode fazer Com o pincelzinho Pituar Você vê aí O que é melhor Para você E a gente vai fazer Uma sombra Com o cenoura Você vai vir Aqui na parte De cima E venho fazendo Uma sombrinha Aqui Só mais aqui Na parte superior Tá vendo? Ó Só aqui Mas Na parte Superior Se for demais É só pegar O amarelo Ouro E vir Iluminando Ele novamente Então ó Vamos retocar Aqui Com o cenoura Prontinho A gente vai esperar Secar Para poder Iluminar Ele Enquanto seca Nós vamos descer O estêncil E vamos vir Para a parte Do tomate Na parte Do tomate A gente vai pegar O vermelho vivo E você vai preencher Todo o fundo Com o vermelho vivo O vermelho vivo Eu gosto de deixar Ele dar uma secada E depois E depois vir Retocando Que é para ele Ficar bem Bem vivo Mesmo Porque ele vai Desbotando Ele vai secando Ele vai ficando Uma cor Meio Meio Rosada Então Você vem Preenche Todo esse fundo Pronto E agora O vinho O vinho A gente vai fazer Uma leve sombra Na parte superior Tira bem o excesso Aqui ó Nessa parte superior A gente vai fazer Uma sombra aqui ó Com o vinho Eu vou puxar Ele para cá Vou puxar A segunda parte Para cá E agora Eu vou vir Com o vinho Escurecendo Essa parte aqui ó De cima Do meio Tá vendo Aqui embaixo Ainda não Você vai fazer Aqui Aqui nas beiradas Ó Não vai subir Até o final E aqui Essa partezinha Você pode aproveitar Se você quiser Você pode fazer Uma demarcação Antes Para fazer Um tomate De outra cor Vocês estão vendo Que ele tem Uma risquinha Aqui ó Tá vendo Bem aqui Ó Você pode usar Ela para fazer Um tomate De outra cor Ui Vou mostrar Para vocês Borrou Então ele vai Ficar assim Vou pegar Um pincelzinho Chato Agora Pequeno E eu vou fazer Essa divisão Aqui ó Com o pincelzinho Chato Você vem aqui Ó Contornando Aqui E fazendo Uma sombra De leve Você vem Esfumaçando Aqui ó Tá vendo Fazer Aqui de novo Ó Viu E você Vem aqui Escurecendo Ela Vou aproveitar Que já deu Uma secada Vou retocar Esse marrom Cadê a parte Dele Aqui Eu vou Retocar Esse marrom Porque ele Tá Começando A clarear Então Vou retocar Ele Encaixar Ele aqui Certinho E vamos Dar uma Retocada Nele Aí Pronto E agora A gente Vai vir Pra parte De baixo Antes da gente Vir Pra parte De baixo Eu vou Voltar Aqui na parte De cima Vou pegar Aquele meu Pincelzinho Que tá Sujo De Amarelo Ouro Vou Vou passar Um pouquinho Aqui No meinho Vou pegar Um pouco De branco Pegar Um branco E vou Vou dar Uma iluminada Já Nessa Parte Aqui Inferior Limpar Bem O Pincel Tá vendo Nessa Parte Aqui E Aqui Embaixo Só no Meio Aqui A gente Vai Dar Uma Iluminada Ok Vai Ficar Assim Vou Aproveitar Que tá Secando Também Vou retocar O cenoura Aqui Na minha No meu Queijinho Conforme Ele vai Secando A gente Vai retocando Pra Pra ir Arrumando Ele Então Encaixa Lá Dá Uma Retocada Ok Aí E Agora Vamos Aqui Pra Parte Do Alface Né Ó Vou Encaixar Ele Pronto O alface A gente Primeiro Vai dar Uma demão De verde Abacate Você vem Aqui Você vai Dar uma demão De verde Abacate Segura Bem Segura Um verde Abacate Você vai E vai Preencher Toda Essa parte Aqui Depois Você vem Com o verde Pinheiro E você vai Você vai fazer Uma sombra Só Nas laterais Aqui Ó Tá vendo Só Aqui Nas laterais E vamos E vamos Puxar A segunda Parte Vai Arrastar Para o Para o Meio Vai Encaixar Aqui No Registro E com Esse Mesmo Verde Pinheiro Você Vai Pintar Aqui Essa Partezinha Aqui Do Meio Com O mesmo Verde Pinheiro Com o Extenso Ainda Posicionado Sem tirar Ele Aqui Ainda Do Lugar Você Vai Pegar Aquele Amarelo Ouro Você Vai Iluminar Aqui Ó Sarandela Do Tomate Que É a Bordinha Do Tomate Com Amarelo Ouro Você Vem Aqui Ó E a Gente Vai Iluminar Essa Parte Aqui Amarelo Ouro Tá Tô Colocando Aqui Ó Não Vai Até O Final Quando Você Chegar Aqui Você Dá Uma Esfuma Esfumaçada Nela Ó E pra Iluminar Aqui Embaixo Também Você Pode Aproveitar Uma Dessas Bordas Aqui Ó Pra ele Não Passar Tá Vendo E Também Vem Aqui No 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 Também Dá Uma Iluminada Eu coloquei O Estenso Aqui Que é Pra Ele Não É Pra Ele Iluminar E Não Pegar Na Parte De Baixo Depois Você Pode Vir Com O Branco E Aí Você Ilumina Só Mais um Poquinho Tá vendo Com o Branco Agora Você Vem Dando Uma Luz Aqui Então Primeiro Eu passei O Amarelo E Agora Vou pegar Qualquer Parte Aqui Do Estenso Só Pra Não Ultrapassar Agora Eu vou Vir Com Branco Aqui E Assim Ele Dá Uma Iluminada Na Folhinha Aí Eu vou Aproveitar Que Eu Tô Com Branco No Pincel E Eu Vou Fazer Aqui Também Uma Luz Aqui No Meu Queijinho Então Eu Vou Pegar Um Pincel Chato Também Ó E Eu Vou Fazer Isso Aqui Ó Primeiro Lado De Cá Depois Aqui Ó Não se Preocupe Porque a gente Vai trazer Outra Sombra Depois E E Aí A Gente Arruma Então Você Faz Tipo Um Vezinho Tá Vendo Ó Tipo Um Vezinho E Vem Puxando A tinta Pra Cá Fazendo Esfumaçado Você Pode Aumentar Um Pouquinho Mais Bem Aqui No Meio Ó Bem No Meio Que Ele Ficar Bem Bem Divididinha Essa Fatia De De Queijo Né Enquanto Dá uma Secadinha A gente Também Vai Dividir O Hamburguer Lembra Que eu Falei Que a gente Ia Usar O Terra Queimada Agora Você Vai Dividir O Hamburguer Vou Até Aproximar Um Pouco Mais Pra Você Conseguir Enxergar Melhor Ainho Coloquei Bem Pertinho Agora Pra Vocês Entender O Que Eu Vou Fazer Antes De Eu Fazer A Sombra Na Lateral Eu Vou Fazer Aqui No Meio Então Eu Vou Posicionar O Estêncil Ó Cadê Aqui Tá Vendo E Vou Imaginar Uma Linha Aqui Ó Bem No Meio Dividindo O Hamburguer Bem No Meio Ó Dividir O Hamburguer Eu Venho Fazendo Agora Uma Sombrinha Estão Conseguindo Ver Aí Ó Movimento Circular E Aqui Em volta Você Pode Fazer A Sombra Também Ó Tá vendo Ó Tô Dividindo Começando A dividir O meu Hamburguer Pode Fazer A sombra Aqui Em volta E A parte De Baixo Você Deixa Ela Mais Clarinha Mesmo E Vou Fazer Aqui Na Parte Superior Essa Mesma Sombra Se Você Quiser Fazer Com O pincel Pituar Você Pode Tá Importante É só A gente Fazer Essa Divisão Aqui Viu Ele Ficou Mais Dividido Pronto Já Fiz A sombra E Agora O que Que Eu Fiz Aqui Eu Peguei Um Pouquinho Do Cenoura Do Amarelo Ouro A gente Vai Fazer Uma Misturinha Aqui Com Pincel Chato Você Vai Vim Aqui Dando Batidinhas Para Separar O Hamburguer Tá Ó Tá Vendo Aí Com Pincelzinho Chato Mesmo A gente Vai Separar Esse Hamburguer Aqui Tô Fazendo Com Pincelzinho Chato E com A tinta Ainda Molhada Tá Tinta Molhada E agora Vou pegar O branco Puro Com o Mesmo Pincel Vou pegar O branco Puro É o Excesso E vou Vim Com Batidinhas Também Por cima Ó Vamos Separar Mais um Pouquinho Ainda Esse Hamburguer Aqui Legal Ele Ficar Assim Isso Tudo Com a Tinta Molhada Tá Que é Que é Pra que Depois Na hora Que ele Secar Ele Mescla Essas Cores Aqui Ok Vamos Vamos Deixar Ele Secar E vamos Voltar Aqui O nosso Alface A gente A gente Já pintou De verde Abacate Já Fez Uma Sombra Com Verde Pinheiro Eu vou Voltar Com Verde Pinheiro Que agora Eu vou Fazer Outra Sombra Bem Devagar Meio Que Aleatório Aqui Ó Não Muito Mas Na Região Onde Tá Manchinha Deixando Algumas Partes Mais Claras E Aí A gente Vai vir Com o Branco Agora Com esse Pincel Tá sujinho De verde Você Vai vir Com o Branco E vai Vir Dando Batidinhas Ó Fazendo Toda Volta Do Estêncil Ok Que ele vai Ficar Desse Jeitinho E agora A gente Vai Sombriar Um Pouquinho Mais A parte Superior Então Eu vou Pegar Agora O Marrom Com Caramelo A gente Vai Misturar Agora O Marrom Com O Caramelo Vou Pegar Lá Um Pouquinho Do Marrom E Um Pouquinho Do Caramelo Mesma proporção Tá Gente Sempre A mesma Proporção E Mistura Os Dois Que é Pra Escurecer Um Pouquinho Mais Feito Isso Tira O Excesso Da Tinta E Agora A gente Vai Aqui Na Parte Superior E Mais De Um Lado Nós Vamos Escurecer Um Pouquinho Mais A gente Vai Escurecer Mais Um Lado Que O Outro E A Parte Superior Tá Então Você Vai Escurecer Mais Um Lado Do Que O Outro O Outro Vai Ser Bem Aqui Na Pontinha Só E Aqui A Parte De Baixo A Mesma Coisa Bem Aqui Embaixo Ó Pra Escurecer Ele Um Pouquinho Mais Pronto Vamos Deixar Ele Dar Uma Secadinha Enquanto Seca Pra A gente Ir Terminando Eu Vou Pegar Agora A Tinta Preta Essa Minha Tinta Preta Eu Vou Começar Ela Com O Diluente Tá Eu Vou Colocar O Diluente Aqui No Meu Godet Vou Pegar O Preto E Vou Diluir Ele Bem Eu Quero Esse Meu Preto Bem Diluído Por Que Eu Tô Colocando Diluente Porque O Diluente Ele Vai Entrar Mais No Tecido Né Então A Gente Vai Posicionar Aqui A Palavra Hamburgu Tô Posicionando Aqui Em Cima Bem Na Linha Aqui Da E Levemente Eu Vou Passar Aqui No Meu Nome No Meio Levemente Ele Tá Com Diluente Então Ele Vai Penetrar Mais Nas Tramas Do Tecido Tá Tá Vendo E Agora Sim Sem Diluente Eu Vou Pegar Agora O Preto Puro E Na Parte Superior Eu Vou Vim Escurecendo Mais Ó Na Parte Superior Pra ele Ficar Esse Degradê Aqui Vocês Estão Vendo Então Eu Quero Esse Degradê Aqui Então Bem Na Parte Superior E Na Inferior A Gente Vai Escrever Aqui O Hambúrguer Dessa Maneira Ele Vai Ficar Com Esse Degradê Que Vocês Estão Vendo Aí E Vou Fazer Aqui Também Nas Pontas Dois Arabesco Deixa eu Escolher Aqui O que Eu Vou Colocar Colocar Essa E Essa Cantoneira Aqui Ó Eu Vou Pôr Aqui Nessa Parte Superior Vou Colocar Pequenininha Pra Não Ficar Muito Grande Né Ficar Uma Coisinha Mais Mais Delicada As Cantoneiras É Sempre Bom Você Tirar Bem O Excesso Da Tinta Tá Que É Pra Não Inchar Sem Fazer Pressão No Pincel Com A Mão Leve Bem Leve Ó Movimento Circular A Mão Bem Leve Tá Lá Cantoneira Lá No Fundo Tem Esse Oso Extenso Aqui Da Opa Que Eu Vou Colocar Esse Deograma Aqui Muito Cuidado A mão Bem Leve Pra Tinta Não Entrar Tocar A mão Bem Leve Tirei Bem O Excesso Da Tinta Ó Tô Acompanhando O Sentido Do Do Corte Vou Fazer Essa Estrelinha Também Vou Fazer Ela Vermelhinha Colocar Aquele Vermelho Vivo Lá Colocar Aqui Vou Dar Esse Preto É Que Vou Fazer Uma Sombrinha Aqui Em cima Também Fazer Uma Sombrinha Só Na Pontinha Aqui E Aqui Na beirada Aqui Embaixo Na Ponta Eu Vou Fazer O Outro Arabesco Fazer Aqui Também Pra Ficar Um Em cima E Um Embaixo Bastante Cuidado Porque A tendência Essas Pontinhas Levantar Não Tira Sempre Bem O excesso Da Tinta Movimento Circular Ótimo Perfeitinho Muito Bom E Vamos Terminar Agora Né Vamos Vamos Colocar Aqui O Genjilin Ah Vocês Estão Gostando Gente Não Deixa De Dar Um Like Não Esquece De Deixar O Seu Joinha Se Inscrever No Meu Canal Seu Joinha É Muito Importante Seu Joinha Me Ajuda Na Divulgação Do Do Canal Então Não Esqueçam Aí Tá Gente Vamos Fazer Uma Regilinha Agora Você Vai Misturar Com Amarelo Canário Amarelo Não Dá Para Usar Mais Já Acabou Vou Pegar O Amarelo Aqui Você Pode Usar Amarelo Canário Tá Eu Vou Clarear Mais Aqui Esse Esse Meu Amarelo Mas Você Usa Aí Na sua Casa Amarelo Canário Com Amarelo Bebê Ou Ou Se Não Você Faz Igual Eu Vou Fazer O Meu Aqui Que Eu Vou Misturar O Amarelo Com Branco Vai Ficar Um Amarelo Bem Clarinho Car A A A A A A A Tira Bem O Excesso Pode ser Que Na Primeira De Mão Ele Não Aparece Então Você Espera Secar E aí você vem e passa novamente Então se ele não aparecer muito, ele ficar muito clarinho Só espera secar E aí você passa novamente Movimento circular, pra ele não ficar falhado e entrar bem na trama Prontinho, legal E por último, pra gente terminar esse trabalhinho aqui Nós vamos fazer uma sombrinha aqui embaixo Aqui do hambúrguer Ele vai ficar com aspecto meio esquisito Tá flutuando Vamos colocar uma sombrinha aí Então nós vamos pegar aquele preto Que eu diluí, lembra? Você vai fazer isso aqui Aqui do lado Você vem esticando Ele aqui embaixo Vai aumentando um pouquinho a sombra Tá vendo, ó Eu peguei aquele preto que eu diluí Tô usando ele aqui agora Ó Estica um pouquinho pra cá Você pode fazer isso aqui, ó Movimento de vai e vem Tá vendo? Tá vendo? Prontinho, gente E é isso Então, parte 1 Que é o hambúrguer Está terminado Se você gostou, deixe o seu joinha Deixe o seu comentário Eu vou fazer agora Eu vou fazer agora pra vocês O hot dog E fiquem E fiquem de olho aí no meu canal Que logo eu vou estar preparando os outros Que é a batata frita Os refrigerantes Eu vou estar aí Deixando prontinho Aqui eu vou colocar Um viés preto mesmo Em volta Então, se você gostou Deixe o seu joinha Deixe o seu comentário Não esqueça de se inscrever no meu canal Curte Porque a sua curtida Ela me ajuda a A colocar aí como indicação O meu canal, né Então, espero que vocês tenham gostado E um beijo Um abraço Até o próximo E um abraço